A gente nasce, cresce, reproduz e morre, certo? É a regra da vida. Mas você sabe o que acontece com o seu corpo depois que você morre? Pois eu vou te contar a partir de agora. E calma que é meio sinistro. Olá, muito prazer. Eu me chamo Oz Nilmar e esse é o canal no YouTube. E você é sempre muito bem-vindo ao nosso canal. Bom, e para começo, quando o coração para de bater, o corpo leva um certo tempo até a decomposição. É todo um processo que começa da seguinte maneira. A morte sempre foi um dos maiores mistérios da humanidade e uma das únicas certezas da vida. Apesar de tudo, após o nosso último suspiro, o corpo humano continua funcionando por um tempo até todo o processo de decomposição ser finalizado. Sem respirar, as bactérias que estavam presentes no corpo para ajudar durante a digestão de alimentos continuam a liberar gases, que antes eram liberados na respiração, se acumulam no cadáver, o deixando inchado e deformado pela acumulação da substância. Depois que o coração para de bater, a temperatura corporal cai um grau a cada hora até se igualar à temperatura ambiente. Como consequência, o sangue se torna ácido, fazendo com que as células se abram e suas enzimas sejam enviadas aos tecidos para que se inicie o autodigestão. Logo em seguida, seu sangue para de circular, coagulando todo o conteúdo presente nas veias e o cadáver começa a apresentar manchas das cores branca e roxa, principalmente nas regiões mais baixas. Ao analisá-las, os médicos legistas são capazes de determinar a hora exata que foi a morte daquele cadáver. Após quatro horas do falecimento, o corpo começa a ficar duro, atingindo o seu ápice 12 horas depois e perdendo o aspecto rígido após 72 horas. O último estágio é o de putrefação, que nada mais é do que a decomposição dos tecidos e órgãos que restaram. Já sem oxigênio, correndo pelo corpo, o cadáver passa a ter suas células presentes nas paredes dos vasos sanguíneos necrosados, tornando-se extremamente frágeis. Os olhos ficam fundos e os lábios escuros. Doze horas depois do falecimento, a água presente no cadáver evapora e os tecidos começam a se retrair, deixando os olhos fundos, escurecendo os lábios e interrompendo o crescimento de unhas e pelos. Um ser adulto pode perder cerca de 1,3 quilos devido à perca de líquido. As enzimas presentes no pâncreas passam a ajudar na autodegeneração, enquanto os micro-organismos presentes no corpo atacam essas enzimas, deixando-as com uma cor verde a partir da área do umbigo. São por causa dessas bactérias que os cadáveres têm um odor extremamente desagradável. Como consequência, as moscas de rapina, mais conhecidas como varejeiras, passam a ser atraídas até o corpo, depositando seus ovos nos orifícios e cavidades, criando larvas que passam a comer o defunto. Quando o tecido está mole e existem boas condições ambientais para esses insetos, em até duas semanas restará apenas os ossos. Em determinados períodos históricos, algumas pessoas tinham o costume de desidratar os defuntos e deixá-los em estado de mumificação, para que os animais não comessem o corpo. Entretanto, mesmo com os restos mortais secos, ainda existem alguns seres que se alimentam do corpo nesse estado, como as traças e os escaravelhos. Esses insetos entram em ação quando resta apenas o esqueleto, comendo os restos secos e acabando com os vestígios do cadáver. Um estudo comandado pelo cientista Samparnia, diretor do Departamento de Cuidados Intensivos e Ressuscitação da Langone School of Medicine, afirma que a consciência humana continua a funcionar por alguns instantes, mesmo após o coração parar de funcionar. A pesquisa foi feita com pacientes de ataque cardíacos, que acabaram conseguindo ser reanimados, e acabou inspirando filmes como Linha Mortal, em 1990, dirigido por Joel Schumacher, e Além da Morte, em 2017, com a direção de Niels Arden Opleve. Segundo relatos dos pacientes que participaram do estudo, mesmo após ser anunciada sua morte, eles continuaram a escutar as conversas que aconteciam entre os médicos e enfermeiros no local à sua volta, com os assuntos sendo confirmados logo em seguida. E aí, você sabia que era dessa maneira a decomposição dos corpos humanos? Bom, se você não é inscrito, sinta-se convidado a partir de agora a se inscrever aqui no canal no YouTube. Aí aproveita, comenta, que é sempre muito importante o seu comentário aqui pra gente do canal no YouTube. A gente se vê no próximo vídeo com mais conteúdo pra você. Um abraço, tchau!